Que tal eu fazer aquela pipoquinha de uma forma prática e rápida para você assistir aquela série favorita? Se você está pensando em procurar uma pipoqueira elétrica, esse vídeo aqui é ideal para você. Nesse vídeo aqui eu fiz questão de separar as 5 melhores pipoqueiras elétricas que você encontra no mercado atualmente. Para você não ter mais desculpa de fazer aquela pipoca deliciosa para você assistir aquele filme ou aquela série que você adora. Mas antes deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição, compartilhe o vídeo e assim você ajuda a gente. Feito isso vamos nos conferir qual que é a melhor pipoqueira elétrica do mercado para você fazer aquela pipoca deliciosa e assistir aquele filme ou aquela série incrível aí comendo uma pipoquinha. Em quinto lugar eu apresento para você uma pipoqueira aí da Tramontina modelo Loreto. Essa pipoqueira aqui da Tramontina Loreto é em alumínio com revestimento antiaderente Star From Max. E ela consegue garantir aquela pipoca deliciosa que vai acompanhar você durante aí os filmes favoritos. Ela conta com 20 centímetros de diâmetro, sendo aí 3,5 litros. Sendo desenvolvida para estourar as pipocas de maneira rápida e uniforme. Ela conta com um copo produzido em alumínio e conta com revestimento antiaderente. Ou seja, você não vai grudar aí as suas pipocas no fundo da panela. Essa pipoqueira também vem com uma tampa de vidro temperado com manípulos de nylon que se encaixam ao cabo de baqueleto. Sem dúvida com essa pipoqueira aqui o seu dia a dia vai ficar muito mais prático e saboroso. O legal dessa pipoqueira é que como ela possui 3,5 litros você consegue fazer uma quantidade generosa aí de pipoca de uma única vez. Ela consegue distribuir o calor de forma uniforme resultando em pipocas crocantes e saborosas. E como ela possui uma tampa de vidro, isso permite você acompanhar o processo de estouro da pipoca sem precisar abrir a panela. Se você quiser comprar essa pipoqueira da Tramontina modelo Loreto, é só conferir o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo. Ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amazon. Lembrando que você consegue parcelar diretamente no site e depois ter essa pipoqueira aí para você fazer pipoca para toda a família. Em quarto lugar eu apresento para você a pipoqueira Britannia Pop Light, uma pipoqueira elétrica barata. Mas calma que ela não é só barata não, ela tem vários outros benefícios que vão te interessar bastante. Essa pipoqueira da Britannia é eficiente e prática, ideal para quem está buscando aí uma opção mais saudável. Já que ela consegue preparar pipocas sem necessidade de óleo ou qualquer tipo de gordura. Com um funcionamento rápido e simples, basta adicionar aí o milho e em alguns minutos você já tem aquela pipoca deliciosa prontinha para você saborear. Acompanhe a tampa dosadora e também serve para derreter manteiga. Ou seja, você consegue fazer aquela pipoca saborosa com uma adiçãozinha aí de manteiga. Possui sistema porta-fio que facilita o armazenamento. Além disso, é prático de usar, fácil de manusear e conta com um bocal direcionador para a saída da pipoca. Também conta com pés que evitam o deslizamento. Se você quiser comprar essa pipoqueira Britannia Pop Light, uma pipoqueira boa e barata. Só conferir o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo. Pode ser só um comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amos e depois ter essa maravilha aí na sua casa. Em terceiro lugar, eu apresento para você a pipoqueira Mallory. Esta aqui é uma pipoqueira do Mickey, ou seja, uma pipoqueira ideal para quem tem criança em casa. Com esta pipoqueira aqui, você consegue fazer pipocas quentinhas a qualquer momento, de forma fácil e sem utilizar óleo ou sem utilizar qualquer tipo de panela. A pipoqueira elétrica Mallory é um eletrodoméstico portátil e conta com um design muito interessante com o desenho do Mickey Mouse. O resultado acaba sendo uma pipoca sequinha e crocante e aquela diversão aí para a criançada. A pipoqueira possui um bocal expedidor que derrama as suas pipocas diretamente na tigela ou em um copo medidor que serve também para derreter manteiga. O que acaba sendo aí a alegria da criançada na sua casa. Se você quiser comprar essa pipoqueira do Mickey, é só conferir o link do desenho separado para você na descrição do vídeo. Pode ser só um comentário fixado para você apreciar aí essa pipoquinha com a criançada. Em segundo lugar de melhor pipoqueira que você encontra no mercado, eu apresento para você a pipoqueira Britannia modelo Time, uma pipoqueira com dispenser de manteiga. A pipoqueira Pop Time da Britannia é rápida e prática e consegue deixar os momentos em família muito mais especiais. Ela conta com um bocal direcional e consegue fazer aquela pipoca quentinha direto na tigela. Muito mais fácil e prática. Você só precisa adicionar milho e em poucos minutos a pipoca está prontinha para você. Ela tem aí uma tampa dosadora para você colocar a medida ideal de milho. E conta com uma tampa também dosadora que permite derreter a manteiga e acrescentar depois do preparo da pipoca. Ela vai conseguir preparar pipocas gostosas para toda a família. Aproximadamente 3,5 minutos, de modo prático e fácil, sem óleo. Dessa forma você consegue reunir toda a família, amigos e aproveitar os melhores momentos com essa pipoqueira da Britannia. Se você quiser comprar essa pipoqueira Britannia Pop Time, é só acessar o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo. Ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente aí no site da Amos. E depois tem essa maravilha aí na sua casa. Agora em primeiro lugar, considerada a melhor pipoqueira elétrica do mercado, eu apresento para você a pipoqueira da Mundial, modelo Pop Freeze. Essa daqui consegue deixar aquela pipoquinha prontinha em menos de 3 minutos. E para você utilizar é muito simples. Basta você colocar o milho, ligar e em menos de 3 minutos você já vai ter a sua pipoquinha aí deliciosa. Ela consegue preparar 100 gramas de milho, 100 gramas de pipoca, sem óleo, utilizando a tecnologia de circulação de ar quinto. Ou seja, não vai utilizar óleo e você vai ter pipocas aí muito mais saudáveis. Ela também conta com uma colher dosadora que também serve para derreter manteiga. Sistema de proteção contra aquecimento e um design compacto com função guarda-fio. Conta com um bocal direcional, onde as pipocas saem quentinhas direto no recipiente. Com essa pipoqueira aqui da Mundial, você vai conseguir fazer pipocas deliciosas e crocante para toda a família. Se você quiser comprar essa pipoqueira Pop Freaks da Mundial, é só conferir o link que eu deixei separado para você na descrição do vídeo. Ou acessar o comentário fixado para você comprar diretamente no site da Amos. Lembrando que você consegue parcelar diretamente no site. E aí, curtiu o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual que é a melhor pipoqueira para você ter na sua casa e preparar pipocas deliciosas, saborosas e crocantes para toda a família. Dessa forma você consegue reunir aí a família, amigos, a criançada e fazer aquele cafezinho da tarde. Ou então assistir aquele filminho com aquela maravilhosa pipoquinha. Comenta aqui embaixo qual dessas pipoqueiras é aquela que você mais gostou e está pensando em comprar. Comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Aproveita, deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição, porque o seu like é a sua inscrição e o combustível que alimenta o nosso canal. Dessa maneira você fica ligadinho e antenado nos melhores produtos que a gente postar aqui. Vou deixar mais um vídeo de review para você quando está assistindo o nosso canal do review, tem muita coisa bacana para você. E eu espero você de volta no próximo vídeo já com a sua pipoqueira aí, proporcionada para você deliciosas pipocas. E aí E aí E aí Obrigado.